Oi, aqui é a Ju, do Tutu da Ju, e hoje eu vou explicar pra vocês como funciona esse produto da Gaynor. Ele é o Fitting Kit e ele é uma espécie de proteção para a nossa sapatilha de ponta. Ele vem, ó, dentro desse saquinho e vem todas essas proteções aqui pra você colocar dentro da sua sapatilha de ponta e você pode até cortar pra adaptar melhor no seu pé. Vem essa daqui, que é pra colocar na parte da gáspia, e todas essas aqui pra colocar na parte do box. Junto vem esse manual que explica como usar. Ele dá dois tipos de problema e cada um desses problemas ele dá soluções. Para quem tem o dedão maior que todos os outros e também para quem tem o segundo dedo maior. Lá no canal eu testei e expliquei melhor como funciona. Me acompanha lá também, que você vai ver eu usando cada uma delas.